Fala família, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson e hoje eu trago uma super dica com as melhores TV Box para comprar em 2022. Então se você quer adquirir uma TV Box para assistir filmes, séries, canais ou até jogar através de plataformas como Xcloud e GeForce Now, eu pesquisei muito para ajudar na sua escolha. Pesquisei em sites, blogs, vídeos no YouTube e também nas maiores plataformas de vendas do Brasil, analisando comentários e avaliações, tudo isso para selecionar as melhores opções para facilitar a sua escolha. Lembrando que algumas opções citadas aqui nesse vídeo eu já testei e algumas eu resolvi colocar através de pesquisas, assistir diversos vídeos mesmo para ver se realmente valia a pena incluir na minha lista e são opções ótimas para 2022. Lembrando que eu vou deixar o link de cada TV Box citada aqui nesse vídeo aí na descrição com os melhores preços e algumas opções com super desconto. E através dos links vocês vão poder obter mais informações sobre cada TV Box e ver avaliações e comentários de quem adquiriu cada uma delas. Mas sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeira, Intelbras Easy Play. Com a TV Box Easy Play é possível ter acesso às melhores plataformas de streamings como YouTube e Netflix. Você também pode conectar esse dispositivo em qualquer tipo de televisor por conta da sua saída HDMI e AV. E também você poderá assistir a vídeos e filmes que você preferir com essa TV Box. Ela tem 2 GB de memória RAM, sistema operacional Android TV 9, armazenamento interno de 16 GB e formatos de áudio DTS. Essa TV Box também possui comando de voz por conta da conexão com o Google Assistente. Portanto, através de um simples comando, a TV irá se redirecionar da forma que você preferir. Isso pode facilitar bastante o acesso a diversos conteúdos com muita facilidade. O processador dessa TV Box também é excelente. Ele é um quad-core. Assim é possível utilizar o dispositivo sem travamento e com qualidade Full HD. E é por isso que esse dispositivo é conhecido, por ter funcionalidades completas. Essa TV Box também possui entrada USB e conexão via Bluetooth. Isso faz com que ela seja interativa, sendo possível conectá-la com joysticks, fones de ouvidos e pendrives através do USB ou do Bluetooth. E já vou deixando claro que ela custa em torno de R$ 300, mas eu vou deixar um super link na descrição com um ótimo preço que eu acho que vale a pena para quem deseja adquirir esse produto. Segunda, BTV B11 A BTV é a TV Box mais completa do mercado, que chegou para revolucionar a forma que você utiliza o seu televisor sem tecnologia smart. Essa é a TV Box com o melhor processador, responsável por oferecer um melhor desempenho e performance. O processador S965X3 de 64-bits quad-core oferece respostas rápidas e eficientes. Ela também possui Android 9 e com ela você usufrui do que há de melhor em relação a entretenimento e consegue controlar todas as funções facilmente. Por meio da conexão via Wi-Fi, é possível aproveitar todo o conteúdo também no smartphone ou tablet. Para isso, basta utilizar o aplicativo exclusivo BTV. Mas se você se interessou por esse produto, já vou deixando claro que eu sugiro que vocês utilizem ela conectada com cabo de conexão de internet. Porque ela só possui conexão Wi-Fi 2.4, que é um pouco lenta e então se vocês querem mais qualidade e fluidez, sugiro que vocês utilizem o cabo de dados. Esse dispositivo conta ainda com o controle remoto exclusivo AirMouse, que dá muito mais liberdade para ter controle de todas as programação. Esse modelo possui ainda a conectividade via Bluetooth, que permite o pareamento com dispositivos como caixas de som e fones de ouvido com a mesma tecnologia. Lembrando que atualmente esse modelo custa em torno de R$ 1.200. É um pouco salgado, mas realmente vale a pena. É uma ótima opção para quem tem dinheiro para investir. Terceira, Miku KM6 Deluxe Edition A Miku é uma das maiores marcas quando se trata de TV Box acessíveis. E estão constantemente lançando novas atualizações para seus produtos. Com cada nova atualização, um pouco melhor do que a anterior. A Deluxe Edition KM6 tem melhorias significativas em relação a outras TV Box Android. Ela vem com tecnologia Wi-Fi 6, totalmente nova e super rápida. Para uma experiência de visualização de conteúdos mais suave e ininterrupta. Ela vem também com a mais recente tecnologia Bluetooth 5.0, para um melhor desempenho sem fios em todos os seus dispositivos Bluetooth. A KM6 Deluxe Edition funciona suavemente com Android TV 10, graças a CPU Unlogic S905 X4 Quad-Core Cortex A55, combinada a GPU Mali G31 MP2. Ela tem até 4GB de memória RAM e até 64GB de armazenamento interno, para um excelente desempenho. E ela é capaz de rodar vídeos em até 4K a 60fps com HDR. Além disso, se a conexão Wi-Fi 6 não lhe conseguir acesso a tantos conteúdos como você deseja, A KM6 Deluxe também oferece portas USB 2.0 e 3.0. Também tem compatibilidade com Google Cast, Google Assistente, tem porta Ethernet e HDMI. E normalmente ela custa em torno de R$ 670. Quarta, Xiaomi Mi Box S A Mi Box S é um Android TV Box com qualidade de imagem 4K e sistema de som premium, com tecnologia Dube e DTS. Com ela você vai ter uma experiência completa, pois conta com a maior variedade de aplicativos e recursos extras. Por exemplo, esse aparelho conta com Chromecast integrado, que permite espelhar a tela do seu celular, tablet ou PC na tela da sua Smart TV. Outro ponto que faz com que a Mi Box S seja superior a outros modelos de TV Box é que ela traz a versão oficial do Android TV e não a versão modificada. Também se destaca o seu controle remoto que se conecta ao aparelho via Bluetooth, fazendo com que ele funcione mesmo longe da sua TV. O controle ainda conta com um sistema de comando de voz ligado ao Google Assistente. Um ponto que não é tanto de destaque nessa TV Box 4K é sua memória interna, que é de 8 GB. Bem pouco, tá família? Para quem quer ter acesso a diversos conteúdos, principalmente quem quer baixar conteúdos da internet. Essa limitação de memória é um pouco chata, mas ela tem entrada USB, então vocês podem conectar um pendrive tranquilamente e utilizar um HD externo, o que vocês quiserem. Outro ponto também que eu quero deixar claro é que ela não tem entrada Ethernet, mas em compensação tem conexão Wi-Fi 5.0, que é muito mais veloz do que a de 2.4. E também para encerrar, lembrando que eu super indico a TV Box que eu utilizo atualmente. Ela é muito boa, bem completa, tem acesso a diversos aplicativos que vocês não encontram Smart TVs comum. No caso, eu estava querendo assistir o Paramount Channel e eu tenho uma Smart TV da Samsung e no caso não tinha acesso a esse aplicativo. E com a TV Box, a Mi Box S, eu tenho acesso a esse aplicativo tranquilamente. E ela custa em torno de R$280 a R$400. Eu vou deixar o link também do AliExpress, ela está com super preço lá. Demora um pouquinho para chegar porque é importado, mas chega tranquilamente. Então eu espero que vocês gostem. Essa é uma boa dica de TV Box. Quinta, Tanix TX6S. Essa é uma TV Box com Android 10 instalado, que suporta Netflix, YouTube e muitos outros aplicativos. Ela tem transmissão suave de vidro em 4K e é uma verdadeira TV Box barata e acessível para obter em 2022. Ela possui um processador Aui em H616 Quad Core, que é o mais recente de todos. Sua GPU é a Mali G31 e ela possui opções de 2 GB de memória RAM e 8 de armazenamento, 4 de memória RAM e 32 de armazenamento e 4 de memória RAM e 64 de armazenamento. Ela tem Wi-Fi de 5.8 GHz e Bluetooth 4.0, além de porta Ethernet. Esse é um excelente produto, altamente recomendado, muito bom pelo valor. O controle eu acho um pouco complicado, mas ele tem com modo de voz o que é bom. E lembrando que ela custa normalmente em torno de R$240 a R$280. Sexta, Elsys E-Trio 2. A E-Trio 2 da Elsys é indicada para usuários que procuram uma TV Box com várias funcionalidades. Seu principal atrativo é o conversor digital, que possibilita assistir aos canais de TV aberta com sinal digital. Além disso, o produto conta com Chromecast integrado, que permite reproduzir o conteúdo do celular diretamente na televisão, sem necessidades de cabos específicos. Sobre as configurações, a Elsys E-Trio 2 traz um chipset Unlogic S915X2, um processador com 4 núcleos e 2 GHz de velocidade, 2 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno. O dispositivo ainda apresenta suporte a resolução até 4K Ultra HD. E assim como a Easy Play, a TV Box da Elsys possui controle remoto com comando de voz por meio do Google Assistente. E ela custa em torno de R$340 a R$390. Mas ainda assim é uma boa opção. Se vocês se interessarem por esse modelo, ele é muito top. Eu já testei. É bem legal. Vale a pena o investimento. Sétima, Mi Stick TV. A Mi Stick TV é a TV Box compacta da Xiaomi, que traz resolução Full HD e design semelhante a um pendrive. Assim como o Fire TV Stick, da Amazon. Embora sejam semelhantes, a Mi TV Stick tem uma vantagem em relação à concorrente da Amazon. Por ter o sistema Android, essa TV Box tem acesso a uma maior variedade de aplicativos. Se você se preocupa com qualidade de som, a Mi Stick é compatível com o Dub digital e DTS 2.0, garantindo um som digno de cinema em sua casa. Como o sistema operacional é um Android TV 9, essa TV Box tem Google Assistente integrada e você pode dar comando de voz diretamente pelo controle remoto. Além disso, se você faz questão de espelhar a tela do smartphone na TV, o Mi TV Stick também pode funcionar como um Chromecast. Lembrando que normalmente esse aparelho custa em torno de R$270,00 no AliExpress, mas é uma super opção para vocês que querem um aparelho compacto para levar para qualquer lugar que vocês quiserem. Dá para utilizar em monitores, dá para utilizar em smart TVs, é muito top. E como já falei, é compacta, ela tem 8 GB de memória interna de armazenamento, tem 2 GB de memória RAM, mas roda tranquilamente todos os aplicativos de streaming que vocês quiserem para assistir Netflix, YouTube, Paramount Channel, Prime Video, o que vocês quiserem. Mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que ele realmente tenha sido útil para vocês, que eu possa te ajudar de alguma forma na sua escolha. Lembrando que o link de cada TV Box que está aqui nesse vídeo vai estar na descrição com os melhores preços que eu encontrei no mercado brasileiro atualmente. Ah, por favor, não esqueçam o like, tá? Isso é muito importante, nos ajuda muito. Preciso muito do apoio de vocês, então seu like, vocês não tem ideia do quanto nos ajuda. Se inscrevam no canal caso não seja inscrito, trago diversas dicas, tutoriais, muita coisa legal. E até a próxima, valeu, fui.